Eu não sei não, hein mano, deixa eu ver, manda pra mim aí, manda pra mim aí, manda pra mim aí, ele mandou um novo lá mano, será que chegou e tu não olhou? Eu hein, codiguinho do que esse BRK aí? Caralho tá bonito hein, Bac, chegou um codiguinho novo mesmo, olha aí o Edson, chegou, será que eu tô banido? Chegou mesmo? Chegou, por Deus irmão. Não, mas que dia que ele postou? Ó, chegou um outro, um codiguinho, chegou um ontem, o codiguinho é da roupa, da roupa do bichão e um outro bagulho lá. Deixa eu ver, deixa eu ver, calma aí, deixa eu ver se tem um codiguinho aqui, calma aí. É D-M-K-R-I-P-S. Calma aí, calma aí, quem que é o codiguinho aí dita eu aí rapaziada? Aí é sacanagem, aí é sacanagem. Caramba, já pensou, mano. Deixa eu ver aqui. Se o Edson não tiver pegado o codiguinho ali o cara já vai ganhar já, mano, já vai liberar pro cara. Caiu que horas? Não vi. Deixa eu ver. Cara, porque, não, ontem eu não vi, deixa eu ver se ontem eu vi se eu tinha codiguinho, mano. Pode ter chegado, então. Será que chegou, mano? Chegou, chegou. Deixa eu ver. Calma aí. Tamo junto, Luffy. Opa, opa, D-M-K-R-I é bom, hein. Coisa linda. Calma aí, calma aí. Coisa linda. Tem que entrar no autentificador aqui, mano, esse bagulho aqui. Você já tem conta no site já, Castrão? Não, eles vão mandar pra gente ainda. Opa, eita. Deixa eu ver. Ai, Calica, pastor. Ai, o ICB tá aqui. Opa. Opa. Hoje é sexta-feira, chat. Hoje é sexta-feira. Você vai liberar pro chat, o Edson? É dia de feira. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Vai liberar algum pro chat? Calma aí, cara. Calma aí, cara. Caiu, mano. Pelo donate. Calma aí, cara. Aê, vem a... Muito bom, João. Vem o bagulho da roupinha aí, do Dave My Cry, mano. É. Ô, louco, mano. Eu não peguei não, tá aqui. Ô, louco. Vamos pegar aqui. Eu tô no site que dá um relax. Foi legal, mano. É, meu? Então relaxa que eu vou abrir aqui. Ih, caiu mesmo, caiu mesmo, caiu. Tá ótimo, tá ótimo. Relaxa. E agora, véi? Relaxa. Ai, papai. Ui, papaicinho. Ô, 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 a Nabiana. Merece, merece. Deixa eu falar com ela aqui. É ela, ô... É ela? Hã? Sim. Fala, Arabiana. Tudo bem? Opa, Arabiana. E aí? Fala, Arabiana, beleza? Beleza. Calma aí, rapaziada. Para de falar na caua aí. Fala, Arabiana. E aí, tá ouvindo? Eita, caralho. Fala, Arabiano. Beleza? E aí, de boa. Opa. Beleza. Quer um codiquinho? Opa. Ah, então, beleza. Então, vou mandar um codiguinho pra você aí, pô. Mano. Cara, você acredita aí, meu? Ô, mas por que que seu nome é Arabiana e Arabiana e você não é... Porque eu tenho que mudar pra Fiex. Ah, entendi. Não, legal. Você tá onde, Guiais? Eu sou de Paraná. Sou do Paraná. Paraná. Por que que tá Goiás na conta dele? Entendi. Entendi, legal. Não, mas fechou, fechou. É os gurina, meu. É os guris, né, meu? É os guris, né, meu? Não te faça. Não, faz isso não, doido. O último que falou é os guris. Me levou 500 conto, mano. Calma aí. O que é isso? Tô gastando, cara. Valeu, valeu, valeu. Ô, eu vou mandar um codiquinho aí. Tapa a tela aí ou sai do squad aí fazendo favor, Castro. Ih. Deu bom. Vou sair, Uid, vou sair. Oi, Uid. Oi, todo mundo aí, rapaziada. Sai, sai, irmão. E aí, Capão? Mano, quem iniciou? Ô, Arabiana. Oi, oi, oi. Foi você? Foi tudo, não tem como ter que tagou, não. É só tudo. Poderia, Wendman? Obrigado, princesa. Poderia, só um minuto, irmão. Deixa eu só acabar aqui. Tá, tua voz tá baixa, viu? Minha voz tá baixa? E agora, foi? Foi. Aí, pegou o codiquinho. Cauê, você tapou a tela? Capei. Peguei, peguei. Pega o codiquinho. Ô, Arabiana, você não conseguiu usar, você me avisa que o Cauê vai roubar, tá? Não rouba não, Cauê. Fechou. Fechou, fechou. Eu sou um plano de roubar. Vai. Valeu, valeu. Valeu. E eu não tô brincando, sabe o que eu vou roubar de você? O Ed. Ai, 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 esse cara... Começou. E eu não tô nem brincando. Começou, cara. Ô, Calma aí, monta o grupo aí pra fazer o negocinho, o negocinho. O proibido, o proibido. 5K! Flávia, 5K! Eu vou te enviar no ato, isso aí, Wilson. Valeu, Jatazinho. Valeu, Vito. Tamo junto. Valeu, Matheus Vito. Valeu, Luiz Viz. Tamo junto. Bora aqui, bora. Ai, Calica. Vem, Pastorzão. O que que eu vou te ver no ato, isso aí, Wilson? O que? Manda. Pastor? Ô, Pastor. Fala aí, ô... Capão. O que que você quer falar pro Castro? Meu parceiro, queria deixar aquele... Fora o que eu já mandei pra ele lá. Não é... Dinheiro é nada. Queria deixar pra ele aqui, cara. Aquele cara abençoado, tá ligado? Ele é um cara... Castrão vai chorar. Pô, cara, eu amo ele de paixão. Nem conheço ele, assim, muito tempo, tá ligado? E ele veio com essa notícia maravilhosa pra nós, né, cara? Porque... O cara que tá na luta, nós que tamo na luta aí todo dia, tá ligado? Receber uma notícia dessa é muito bom, é muito importante, tá ligado? Principalmente pro canal, tá ligado? E fiz a doação não por causa do dinheiro, meu parceiro, pra te deixar aquela mensagem que você merece, tá ligado, irmão? Você é varão, você é abençoado por Deus e tamo com você até o final, irmão. Tô, baita. Beleza, irmão? Parou, o Castro merece mesmo, mano. Eu agradeço a edição, é o Épo. Graças a edição, mano. Que graças a mim o quê, mano? Graças a seus esforços aí, cê é doido. Para com isso aí, Castro. Não, para, mano, cê sabe disso, mano. Não, Castro, para, Castro, seu esforço, Castro. Rapaziada, ó, o edição aí, velho. Galera, às vezes que tá carretindo o cara, rapaziada, eu, o Cauete e o Magno, a gente não tá aqui por pagar pau pro cara, não, mano. A gente tá porque a gente conhece o coração dele e é graças a edição que eu consegui isso, tá ligado? De verdade, ele tá com o que não é, mas é graças a ele, rapaziada, porque ele tem voz na comunidade, o cara é top, mano, dentro do Free Fire, e eu, o Cauete e o Magno, a gente não paga pau pra ele, não, a gente é grato ao cara, tá ligado? Então, edição, obrigado, velho. Olha, ó, tamo junto, Castro, você é especial pra nós aí, você tá ligado, né? Vocês vão crescer muito esse ano ainda, mano, você é doido. Vai acontecer muita coisa boa ainda com todo mundo. Se Deus quiser, né? Amém, né, Chate? Glória a Deus. Esse Castrão ali, né? A luta tá intensa, viu? Tá louco. Eu tô ligado, eu tô ligado. E ô, Magno, só tá faltando você, pastor, falso profeta. Bora! Bora! Não, nem a Daú, eu vou chorar também, Castrão. Rapaziada, vai lá no Castrão, fala que eu tô chorando lá, mano. Fala que eu tô chorando também, rapaziada. Eu chorei também, cara. Não, sinceridade, cara. Por Deus mesmo. Nós te ama, nós te ama, Castrão. Floda coração pra ele aí, Chate. Floda coração pra ele aí, Chate. Coraçãozinho. Chama aí, chama aí, chama aí. Oi, Castrão. Bora, Magno! Começa... Não, não, ranqueado não. Bota aí o negócio aí, o negócio aí. Negócio novo. Quero ver o negócio novo. Ih, caramba! Bora, negócio novo, negócio novo. Baixou o pacote. Esse modo é o melhor modo que a Garena já lançou, irmão. Pode confiar. É mesmo? Bora dar uma olhada aí, então, rapaziada. Já jogou aquele joguinho da bruxa? Opa! Não, não. E você vira um objeto e a galera procura o objeto. Eita! É esse modo, irmão. Caramba! É o modo mais da hora que a Garena já lançou. Top, topzona! Topzona!